E aí rapaziadinha Tô aqui pra ensinar vocês a fazer como Capa para o YouTube Então, vamos começar abrindo essa imagem aqui Que eu vou deixar o link para download aí na descrição do vídeo Abrindo essa imagem de modelo Você pega e abre as imagens que você vai usar no banner Na capa do YouTube Já com as imagens abertas Você dá CTRL C, CTRL V Lá onde será feito o seu banner Pronto Agora você pega e tira a visibilidade das camadas Aqui nesse olhinho E deixa só de uma foto Pega Aperta o CTRL T E ajeita a imagem como você quer Eu vou botar a régua aqui Que eu acho melhor pra ver por onde eu vou fazendo Para botar a régua é só apertar CTRL R Puxar a régua lá de cima E ajeita até onde você quer botar Agora vai em outra imagem Aperta o CTRL T Agora vai em outra imagem Aperta o CTRL T novamente Irei botar a régua aqui na vertical também Que eu tô meio perdido Como você já sabe A régua é com CTRL R Agora Agora peguem a borracha E vai nessa seleção aqui ó E vai apagando as partes que vocês não querem Novamente a mesma coisa na outra foto Como vocês podem ver Irei botar ela um pouquinho mais pra direita Porque eu botei ela muito pro centro Aqui tá bom Agora dê um CTRL E para juntar as fotos Deixar ela em uma camada só Agora vem aqui na ferramenta de seleção Selecione só essa parte aqui Que vai aparecer no banner Dê um CTRL C e um CTRL V Tire a visibilidade ali da outra camada Que tá as fotos misturada E agora Essa parte aqui é opcional Se vocês quiserem Criam a camada E vai ali em filtros Acabamento E nuvens Vai ali onde está escrito normal Clica E bota em dividir Aí vocês podem ver que fica um efeito bem diferenciado Tá ligado? Tá ligado parceira Hiiii Renomei essa camada aí como nuvem Caso vocês tenham feito É mais para vocês não se perder Tá ligado? Agora aqui eu vou adicionar os Icones de redes sociais Se vocês quiserem Que nos banner de canal sempre tem Agora apertar CTRL T E pressionar na tecla SHIFT Você vai diminuindo aí Que é para não deformar a imagem Irei diminuir mais um pouco Agora eu irei selecionar aqui Que eu vou botar um embaixo do outro Seleciona Aperta o CTRL T E arrasta para onde vocês querem botar Dê dois cliques para fixar Seleciona Aperta o CTRL T E arrasta para onde vocês querem botar Esse aqui Irei apagar porque não irei usar E é isso Pronto apaguei Vou renomear a camada aqui Mas para mim saber qual é qual Vou selecionar aqui e arrastar para o lado Que é para os links Entrar aqui do lado do ícone Aqui vou pôr a logo também Ele está sem fundo Mas vou remover o fundo aqui Com a varinha mágica Já já observei CTRL T para dar uma diminuída Juntamente com a tecla SHIFT Para não deformar Dei uma leve diminuída na opacidade da camada das imagens Para as letras aparecerem melhor E agora vou botar tipo um efeito aqui na letra Dê dois cliques na camada Vou aqui em sombra projetada Para botar uma sombra embaixo da letra Aí você edita como vocês quiserem Eu gosto de botar a opacidade aqui da sombra 50, 51, por aí Agora que é a parada A parada mesmo Vem aqui em chanfro entalho E olha aí como é que fica o bagulho doido Hummm E olha aí como é que ficou Então é isso família Mais uma videoaula aí no canal Naqueles piques Tamo junto Tchau 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 Tchau